Matou praticamente a equipe do Washington. Olha o Márcio, cruzou a meta, dominou no peito, bateu em cima. Quem dominava no peito era o Cearini. Bateu em cima do Paim, a bola se perdeu pela linha de fundo. Esse canteio que o Fábio está sendo chamando para fazer a cobrança. Vai sair jogando, atenção curtinho ali com o Cearini. Cortou, sobrou para o rolo. E daí o Leandro tocou pela linha de lado. O lateral para a equipe do Marcelo. Bola com o Vanderlei. Vanderlei levantou a cabeça, saiu jogando no meio ali com o Romulo. O Romulo conduz a bola, levantou, partiu, encarou a marcação, tocando na frente para o Marcelo, não teve domínio. Recuperou por ali o Leandro, botou na frente para o Fábio. Na recuperação o Paim chegou e tomou a frente da jogada e saiu jogando com o Delara. Delara adiantou demais e o Maurício tocou pela linha de lado, mas antes tocou no Delara a posse de bola para a equipe da Sapel, Zezinho. A Sapel agora vai cozinhando o jogo, vai conseguindo manter a posse de bola para não levar perigo nesse final de jogo. Fase 4 a 0, tranquilo, sossegada na partida aqui. Também é derrubado ali o jogador Marcito. Falta para a equipe da Sapel. A Sapel que é uma equipe que usa bastante fair play. Olha ali, atenção, Cearini dentro da área, saiu José Mario, rodou atrás da fogueira para o Leandro. Não teve chance da conclusão. Marcito, lançamento para o Cearini, tocou de cabeça para o meio da área e não tem ninguém. Somente o Valério para dominar para a equipe da Pintocada. Saiu jogando com o Romulo, Romulo trabalha a bola para o Marcelo. Marcelo faz domínio, rende a linha divisória, que dividiu o gramado, jogando na frente ali para o Romulo. Trabalhou para o Paim, bateu mal, horroroso. Sobrou para o Delara, bateu em cima do Adriano. Marcelo perdeu o gol com um gol escancarado. Perdeu a chance de fazer o primeiro gol.